Ó Fê, comigo Fê Tá bom Aí a gente chega e fala assim ó E aí Playboy Cê é todo opaque, não sei o que Aí o irmão chega e fala Não, eu não quero briga, eu não quero briga Aí você fala E aí irmão, cê é Playboy De que ele? Vai dar um golpe aí, Sam O Santelma é foda, velho O Mão, o que ele é? O Santelma é foda, velho Ele bate em qualquer um, velho O Sam, velho O Sam era meu nosso Ó Fê, mas fala aí, quando cê tá comigo? Quando eu tô com você? Ó, quando eu tô com o Murilo no bogueiro Cê arranja vários Ó, quando eu tô com o Murilo no bogueiro é o seguinte Vem quem que for Pode vir Pode vir que ó Eu tô nem em companhia Mas fala se alguém vem, Fê Se alguém vem, se alguém vem o Murilo assim E ninguém vem, velho Murilo cresce o peito e vai levantando Ninguém vem, velho Eu gosto de treinar com o Murilo Eu gosto de treinar com o Murilo Eu gosto de treinar com o Murilo que quando eu treino com ele E pode vir Nossa, pode vir que for Pode vir o Sam, pode vir o Meneghete Nós arrebenta todos Fê, nem que eles não batem Nem que eles espanquem nós Mas nós dois levanta e fala assim O tanto que a gente fala Fala aí, Fê E o Thiago Tolentino Nossa, o Thiago, o Thiago é viado Thiago fala mais que a gente Thiago, porra, velho Porra, velho Se você no meu brother, se você no meu brother, velho Mas o meu irmão, que eu não sei o que Caralho, o Felipe eu acho que ele espanha Nem fodera, velho Nem fodera Ó, vou te falar um pouco, gente Quando treta, eu e o Murilo Pode casar isso e tudo aí, ó Vou te amar, eu arrumei treta pros maluco aí dentro e ninguém quis arregar Todo mundo arreigou Ninguém quis arreigar Ninguém quis arreigar Todo mundo arreigar Ninguém quis arreigar Eu chamei a exclusão pra treta e ninguém É festa, é festa E eu falei, festa do que, cara? Aqui em casa ninguém briga, filhão Não, eu quero brigar com quem? Menos que o Sam Menos que o Sam Porque o Sam e o Gordinho São os terríveis no Karatê Felipe, mas todo mundo que você chegou eu falei Aqui, ó, ninguém quer brigar aqui dentro Ixi, velho Nossa, eu cheguei Pau, pau, pau Ei, Murilo Se faltar um garfo e uma faca daqui de dentro Ixi, nós... Tira o dente, tira a unha do dedo assim, aí enfia na barriga do maluco Se faltar um garfo e uma faca Fala aí pros caras, qualquer copo, qualquer coisa, velho Ah, ah, se faltar um copo na casa da Denise Eu faço esses filha da puta que tá aí dentro tudo pagar E os caras que quebraram o galão? Galão? Galão diabo Olha o galão aí, ó O galão... Ah, foi o caisou do galão e quebrou Não, peraí, peraí, peraí O galão era... Não tem mais ninguém aqui Tinha muita gente aqui O galão era da Denise Aê, essa campada de filha da puta que tá ouvindo essa música de bosta do Lucas O Lucas tá assim, ó Tá, e aí, e aí? Ele tá se achando um pagapau Aê, campada de filha da puta que tá ouvindo essas bosta Cês vão pagar o galão da Denise, velho Quanto que é um galão de água, Sam? Mais ou menos, velho Só fui uma cara do Rafa rapidinho aqui, ó O Sam que é dono de casa, ó Rafa Fala pro Rogério, quanto que é um galão, Rafa? Um galão de água, só 70 contas Que esse filha da puta deve pra Denise Não, quanto que é o... Ninguém mandou cair em cima do galão Quanto que é o galão, Rafa? É, uns 7 contas E onde seu pai trampa, Rafa? Eu dou... da fábrica de galões Ah, moleque! Filha da puta! Desculpa a sua tia, mas eu cair em cima do galão dela Eu cair em cima do galão da minha tia E aí, Filipinho Mano, eu vou chegar arrebentando esses malucos Fica vendo Ó, olha lá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ó, chega assim, ó Não, coloca, cara Ó, volta tudo de boa Ó lá, o Filipinho causando, ó Vai, porra Vem, cara Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem